Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta segunda-feira o balanço da Operação Viagem Segura de Dia das Mães. Ao todo, 29 acidentes de trânsito em rodovias federais foram registrados no Estado. Desses, resultaram 49 feridos e 2 mortos. Mais de 1.800 infrações de trânsito foram registradas e 3.700 veículos fiscalizados. O que mais impressiona é o número de 52 motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool. A PRF relata ainda que com o final de semana chuvoso, o movimento foi relativamente baixo. Mesmo assim, ocorreram duas mortes em rodovias federais. Uma saída de pista na BR-285 no sábado em Santo Antônio das Missões e outra na BR-290 em Uruguaiana no domingo.